Olá, tudo bem com você? Para por fim, na bagunça de casa, a gente sempre precisa de uma ajudinha de produtos organizadores, não é? A boa notícia é que dá para confeccionar os seus com materiais que normalmente seriam descartados. É aí que aquele pote de geleia e a caixa de papelão onde veio sua última encomenda podem ser úteis. Com um pouco de paciência e criatividade, você consegue transformar o que iria ser jogado fora em um organizador prático sem gastar quase nada. Confira algumas ideias de como fazer isso. Latas de leite em pó, legumes, leite condensado, todas elas podem ser utilizadas. Que tal fazer um porta-talheres para a cozinha? É sempre bom ter aonde guardar livros, cadernos e documentos importantes. Para quem precisa de um modelo apenas para não deixar os itens da estante caírem, dá para montar o organizador com um recipiente de plástico de água sanitária ou sabão em pó, apenas recortando as embalagens. Manter as gavetas sempre arrumadas é quase impossível sem a ajuda de divisórias. E dá para confeccioná-las em casa, com tiras de papelão e do tamanho perfeito para suas gavetas. Para organizar as gavetas de meias e calcinhas, ainda tem outra opção, organizador com embalagens de shampoo. Basta cortar os pedaços do tamanho que você precisa, deixando a base do recipiente e colar em uma superfície que irá sobre o fundo da gaveta. Dá para fazer o mesmo com rolo de papel, mas este material é mais frágil. Outra ideia criativa para reutilizar os tubos de shampoo é transformá-los em potes organizadores, para colocar pincéis de maquiagem, canetas e o que mais você quiser. E que tal nichos de papelão? A sua parede é outro ótimo lugar para reutilizar o papelão. Com formatos variados, os nichos podem ser colocados diretamente na parede ou pendurados. Se você estiver pensando em algo menor e de forma arredondada, aposte em rolos de fita adesiva e rolos de papel, podendo até usar tubo de PVC como alternativa. Em vez de gastar com um produto para guardar todos os sapatos, você pode fazer uma sapateira com vários pedaços de papelão, cola, tesoura e fita adesiva colorida. Reutilize palitos de picolé para montar uma caixa organizadora. E por fim, as opções para obter organizadores de parede são infinitas. Essas ideias ficaram um charme, não é mesmo? Comente aqui abaixo o que você achou, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho